E aí meu parceiro e minha parceira aqui, quem eu falo é o Whitton, você vem vindo a mais um vídeo, eu já sabe, né, lá, você tá fazendo xing, 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 meu parceiro E meu parceiro, começando aqui mais um videozinho, né, mano E no vídeo de hoje, né, meu parceiro, eu trouxe umas dicas, cara, umas dicas, mano, de coloração, meu parceiro Principalmente pra você, mano, pra você que tem essa caixa de lápis aqui, pô E acha, meu parceiro, que não consegue tirar um bom desenho com esse tipo de material, mano Então esse vídeo aqui é pra você, meu parceiro, é pra você aí mesmo, mano Então se você já tá gostando aí do tema do vídeo, né, meu parceiro, esquece não, esquece não, cara É, senta esse cascudo aí nesse like, mano E aproveita, meu parceiro, e se inscreve nesse canal, mano Porque todo vídeo eu tô aqui, cara, tentando passar umas dicas top pra você aí Porque eu quero ver a sua evolução, meu parceiro E o mais importante, né, meu parceiro, o mais importante, né, cara Se você tem um amiguinho aí, né, meu parceiro É aquele seu amiguinho lá, cara, que você adora fazer brotherage, mano Aí ele falou, mano, tu é gay Eu falei, não, tu que é gay, tu que deixa Mas largando essa zoeira aí, meu parceiro Muito obrigado mesmo, cara, aquele que me ajuda, mano A divulgar meu vídeo, né, mano Tem vezes que eu entro nos grupos, cara Que a galera nem sabe que eu tô lá, mano Mas que eu vejo meu vídeo lá, meu parceiro E isso, tipo, isso é muito gratificante Então muito obrigado mesmo, né, mano E vamos continuar aqui com o vídeo Vamos começar aqui, meu parceiro Vamos começar, cara Então vai lá, meu parceiro Senta aí, cara Senta aí e pega sua pipoquinha, né, mano E aproveita esse vídeo, mano Não pula nenhuma parte, meu parceiro Porque esse vídeo aqui tá cheio de informação Cheio de conteúdo, cara Então absorve tudo, meu parceiro Então indo logo direto aqui, né, meu parceiro Pra primeira dica de ouro que eu trouxe hoje pra vocês Como vocês conseguem observar, né, meu parceiro Eu coloquei um monte de linha aqui, mano Na cabeça, pra um lado, pro outro Pra lá e pra cá, mano E uma linha, né, meu parceiro Uma linha aqui no meio, mano Dividindo toda a folha E o nome dessas linhas, meu parceiro São linhas guias, mano E elas servem justamente pra isso, meu parceiro Pra liguear, mano Eu vejo muita pessoa chegando no meu Instagram, cara Perguntando pra que servem essas linhas, cara Entenda, meu parceiro Entenda, cara Essas linhas, cara Não servem nada mais, nada menos Pra gente se orientar, cara Pra gente se orientar quando vai fazer olhos, nariz, boca, orelha, meu parceiro Pra tudo ficar proporcional, mano E alinhado E vocês vão conseguir observar, mano Diversas vezes no vídeo Que eu vou pegar régua, cara Vou pegar uma régua, mano Que é pra não conseguir deixar os olhos Ou então as orelhas, mano O próprio nariz mesmo Que é pra não deixar tudo alinhado, meu parceiro Pra não ficar aquele desenho torto e esquisito, mano Então, mano Desce aí, desce aí, meu parceiro Desce aí agora, mano Vai nesses comentários aí E me fala, cara Se você já usava linhas guias, meu parceiro Ou se você vai começar a tentar usar elas A partir de hoje, mano Enquanto você faz isso aí, meu parceiro Eu vou colocar uma musiquinha aqui pra nós, né, mano Enquanto eu termino esse esboço aqui E aí A partir de hoje, mano Eu vou pegar uma musiquinha aqui pra nós, né, mano Eu vou pegar uma musiquinha aqui pra nós, né, mano E aí E voltando aqui, meu parceiro E voltando aqui de novo, né, mano Eu vou começar aqui a coloração, né Como vocês conseguem ver Eu não fiz lineart, mano Quer dizer, eu comecei a fazer lineart Mas acabei desistindo E decidi fazer lineart, né, meu parceiro Com os próprios lápis, mano Vocês vão conseguir observar isso durante o vídeo, mano Como a pele eu vou fazer com lápis de cor marrom, mano O cabelo eu vou fazer com lápis de cor azul, pô E antes de eu começar a passar os macetes aqui, né, meu parceiro Desce aí, desce aí, cara Eu quero saber, mano Quem de vocês Quem de vocês usa, mano Esses lápis de cores da Eco, mano Da Fabio Castel E quantas cores você tem, mano Então comenta aí, comenta aí Isso vai me ajudar também a trazer mais vídeos, cara Como esses Então desce aí, meu parceiro Desce aí E comenta agora, cara Vai, vai Então vamos deixar essa enrolação aqui, né, meu parceiro Eu vou passar logo a primeira dica aqui, né, mano Que a primeira dica, mano Vai te ajudar muito, cara E não só com esses lápis Com qualquer outro tipo de lápis, mano Mas com esse aqui, cara Eu percebi que dá uma diferença muito boa, cara Quando você começa a fazer isso, mano Que é exatamente, cara Você usar, mano Lápis de cores semelhantes E eu acho, meu parceiro Eu acho que esse momento, cara Que tu começa a olhar assim pro vídeo Com aquela cara de que não tá entendendo nada, mano Mas pode ficar relaxado aí, meu parceiro Pode ficar relaxado, cara Que eu vou te passar, cara Eu vou te passar uma explicação, mano Do que essas cores semelhantes, meu parceiro E de como elas podem te ajudar, mano A conseguir deixar aquela pintura lisinha, mano Sem falar que vocês também vão perceber, mano Que vocês vão ter uma gama muito maior de cores, cara E as cores vão ficar muito mais vibrantes Muito mais vivas, mano Que o segredo, meu parceiro É bem simples, cara É bem simples, mano Encosta o ouvido aqui, encosta o ouvido aqui, meu parceiro Encosta o ouvido aqui, cara Que eu vou te falar aqui agora Que o segredo, meu parceiro É você se inscrever no canal, né Cara, você se inscreve no canal aí, mano Vai receber todo o conteúdo que eu faço aqui, cara Então, mano Não perde tempo não, meu parceiro Se inscreve nesse canal aí, mano Não, mas agora é sério, meu parceiro Agora é sério, mano A dica, mano A dica é, meu parceiro Você usar esse círculo aqui, mano Esse círculo aqui O nome dele é círculo cromático, mano E tu pode baixar ele tanto no Google, cara Como em qualquer outro canto aí Google Images, BitRest Tu vai achar ele círculo, cara Em qualquer canto E como ele funciona, cara Ele ajuda, mano A fazer um desenho, meu parceiro É muito simples, mano É muito simples mesmo, mano Como você consegue observar Tem um azul aí, né Ou então qualquer outra cor, mano Mas vamos levar o azul Como você consegue observar Tem um azul e outras duas cores do lado, mano Então, meu parceiro O raciocínio aqui, mano É muito simples, cara Quando você estiver usando qualquer cor, cara Qualquer cor mesmo, mano Não importa Você identifica ela aqui nesse círculo, mano Ah, e no caso dela não tá aqui no círculo, cara Procura um em círculos maiores Que tem na internet Vocês vão conseguir achar Mas continuando aqui, meu parceiro Quando você achar, mano Essa cor dentro desse círculo, meu parceiro É simples, cara Aqui no caso eu tô dando o azul como exemplo, mano Mas pode ser qualquer outra cor, mano Porque depois que você identificar a cor, meu parceiro Você vai pegar sempre, mano E pode levar isso aqui como regra, meu parceiro Porque sempre vai dar certo, mano Você sempre vai pegar uma cor mais clara que essa, mano Que no meu caso É esse tom de azul aqui Que aí você vai perceber, mano Que, tipo Vai começar a alisar a cor, mano E se você quiser aquele azul de volta, mano Você passa mais uma camada do primeiro azul, cara Que você tinha passado, mano E assim, meu parceiro Você vai perceber que o desenho vai ficar lisinho, cara Lisinho, lisinho, mano E você vai perceber que você vai ter que formar Uma nova gama de cores, mano Que se vocês conseguiram observar, né, mano Acabei de usar essa dica aí nos olhos do Gojo E olha como é que deu resultado, pô Com os olhos muito bonitos e bem saturados, mano E eu acho essa dica, mano Uma dica tão fundamental, cara Que eu não uso ela somente nos olhos do Gojo, mano Eu uso ela também na gola Eu uso ela também aqui na bola vermelha, mano Então, meu parceiro Se você não usava essa dica, mano Começa a usar ela aí, mano E me diz aqui nos comentários Me fala lá no Instagram Fala onde você quiser, meu parceiro Se essa dica é boa, mano Se ela já ajudou, cara Você vai lhe ajudar, mano Porque é sério Quando eu passo uma dica aqui no canal, mano E vocês falam Nossa, que dica top Não sei o que, não sei o que Cara, eu não sabia disso, mano Cara, isso eu não vou mentir, mano Alegre demais o meu dia, mano E me motiva a estar aqui, cara Então esse feedback que eu tenho com vocês Com um like, cara Com um comentário, mano Com qualquer coisa que vocês fazem Às vezes chega no meu Instagram Falando comigo, pô Vocês sabem que eu respondo geral, mano Às vezes demora um pouco, né Mas enfim Mas deixando desse sofrimento aqui, meu parceiro Vamos logo pra próxima dica, mano Que é você misturar, cara Misturar, mano Lápido de cor com canetinha, meu parceiro É isso mesmo Canetinha ou marcador, mano Chama do que você quiser aí E como vocês conseguem observar, né Cara, eu comecei a colorir aqui a roupa, mano A roupa dele com esse marcador preto aqui, mano Não é um marcador não, cara Isso aqui é um piloto, mano De CD, cara Um piloto de CD que eu encontro aqui na minha rua Por dois reais, cara Então, mano É tipo um marcador bem barato aqui, mano E tipo, economiza muito o meu lápis preto, mano Então fica aí como dica, cara Você usar canetão aí, né Mas o importante aqui, meu parceiro Não é isso não, mano O importante aqui, meu parceiro É que você consegue fazer, cara Muito efeito em cima de um marcador, mano Mesmo ele sendo preto, mano E eu usando só em eco-lápis, cara Vocês vão conseguir observar, cara Que eu vou conseguir fazer muito efeito, mano Em cima disso aqui E que tipo, meu parceiro Vai economizar no meu tempo, mano E vai economizar meu lápis preto, cara Então, mano Você sempre ter um canetão preto, mano Aí vai muito, vai muito lhe ajudar, cara Então é uma dica aí Que eu recomendo muito você fazer, mano Onde pra fazer o jogo de luz e sombra aqui, né, mano Como era tudo preto, mano Onde eu queria que fosse, tipo, preto realmente Eu coloquei o lápis preto Como você consegue observar E onde eu queria efeito de luz, mano Como esse efeito meio rosado, cara Eu fui passando o lápis rosa E depois vindo com um cinza escuro em cima, meu parceiro E um roxo, pô Que aí começou a dar esse jogo no desenho, mano De luz e sombra, cara E ficou muito top, mano Eu gostei demais desse efeito Eu não vou mentir, mano Mas enquanto eu vou pintando a gola E o cabelo aí do personagem, meu parceiro Eu vou deixar vocês aqui com a musiquinha, cara E volto já já, mano Vamos continuar com as dicas aqui, meu parceiro Então fica aí, mano Sou descendente da família lendária Porto poder imensurável que nada se compara Tenho ilimitado, técnica inata Após várias gerações, eu nasci com alertada Menado desde criança pra ser o mais poderoso Ao ponto de todos os seres temerem meu nome Quando pequeno procurado por assassinos Ao ver que não podem comigo, da minha frente somem Ordeio todos no comando, não passam de lixo Seria fácil matar todos eles agora Vou tirar todos esses malditos de modo limpo Destruindo esse sistema de dentro pra fora Como CC, vou treinar os meus alunos Pra serem os mais fortes Pra lutar contra maldições de capacidade rara Criando meus seguidores e ganhando o seu respeito Pra me apoiarem no futuro e em cada batalha Eu sou Satoru Gojo, homem mais forte Da minha frente somemão, teve minha morte Quando ver tudo o que eu posso fazer Vai ser seu fim, é impossível chegar no meu nível Simples assim, maldições irão cair diante a meu poder Podem ser fortes, mas nunca irão me vencer Não fazem ideia de tudo o que eu sou capaz Se eu sou fraco, sou eu que sou forte demais E voltando aqui no meu parceiro Como vocês conseguem observar, né mano Já tamo aqui quase finalizando o cabelo E esse cabelo, mano, foi muito fácil de fazer, mano Eu jurava que ele ia ser mais difícil, mas ele foi bem facinho, mano Pois eu não misturei muita cor Já tinha praticamente a cor já feita que eu queria dele, mano Então só fui aplicando e fazendo as mechas, mano Mas dando uma explicada aqui sobre esse fundo que eu fiz no meu parceiro Ele foi bem simples, mano Foi bem simples mesmo Pois como dá pra observar aqui, né mano Primeiramente eu fiz o que? Eu fiz primeiramente um fundo de canetinha, mano E aí facilitou demais minha vida, meu parceiro Pois eu já deixei, mano, desenhando o fundo que eu queria fazer, pô Com a própria canetinha, mano Depois eu só vim aplicando o preto nas extremidades E vim noclareando ela com azul, mano, pro meio Pegando lápis branco, mano E fazendo alguns riscos pra dar aquela sensação de aceleração, pô E pegando o nosso corretivo, né meu parceiro Que eu já mostrei em outros vídeos, mano Encarte aqui em cima E eu fui pegando o corretivo, pô E a caneta é gel branca, mano E fazendo meio que estrelas, mano Me baseei muito na expansão de nomínio, mano Que ele usa no próprio anime mesmo Então eu gostei pra caramba, cara Do efeito que ficou E eu espero ter ajudado você, né, mano Com alguma dica que eu dei aqui, meu parceiro Eu espero realmente, mano Se eu ajudei, comenta aqui nos comentários, mano E não se esquece de deixar meu like aí, meu parceiro Pra me ajudar, mano Se inscreve aí no canal, meu parceiro Vou ficando por aqui mesmo, cara Até o próximo vídeo Falou, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho